Bolas posicionadas, valendo! E vamos sabendo então quais são os 15 números sorteados da Loto Fácil. O primeiro já está aqui, amarelo, bola amarela, número 12. Segunda bola, bola marrom, número 04. Bola azul, número 15. Bola amarela, número 02. Vamos à quinta bola. Quinta bola, bola laranja, número 09, com sinal diferencial na sua base. Restando 15 números a serem sorteados. Perdão, 10 números a serem sorteados. Bola azul, número 05. Bola vermelha, número 21. Bola azul, número 25. Bola preta, número 05. Vamos receber agora a décima bola. Bola rosa, número 16. Faltando 5 bolas a serem sorteadas, hein? Acredite, cruze os dedos e vamos lá. Bola preta, número 07. Bola branca, número 20. Faltando 3 bolas. Acredite sempre na sorte, aposte sempre nas loterias caixa. Bola vermelha, número 01. Faltando somente 2 bolas. Pode ser prêmio para você. Bola marrom, número 14. E pode ser agora a décima quinta bola da Loto Fácil. Acredite daí que a gente sorteia daqui. Bola laranja, número 19. E vamos confirmar as 15 bolas sorteadas da Loto Fácil agora mesmo. Loto Fácil, hoje concurso número 2399. Números sorteados. Números sorteados. 12, 04, 15, 02, 09, 05, 21, 25, 17, 16, 07, 20, 01, 14 e 19. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar a validação do sorteio através da Central da Caixa em Brasília. E temos a validação. Ou seja, daqui a pouco você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras e ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa. Tchau. Tchau. Tchau.